Kira Gracie é filha de quem? Kira Gracie é filha da Flávia Gracie, que vem ser filha de Carlos Robson Gracie. Ou seja, ela é irmã do Charles, do Renzo, do Ryan e do Robson Gracie Jr. Todo mundo sabe que o Robson Gracie é filho do Carlos Gracie. Ou seja, a Kira é bisneta de Carlos Gracie, quarta geração da família. Curtiu esse conteúdo? Se inscreva no canal Dieta de Guerra para mais. Aloha! Tchau!